Eu sempre me coloquei como candidato ao Senado da República. Eu lhe perguntei várias vezes o que você dizia. Eu dizia que era candidato ao Senado, então eu mantive a minha posição. Então eu não alterei absolutamente nada do que aquilo que eu imaginava disputar as eleições nesse ano. Houve também essa posição de que eu poderia ser candidato ao governador. Em momento nenhum, em local nenhum da imprensa, eu disse que ia ser candidato. Mas claro que as especulações aumentaram muito depois daquela ida nossa lá conversar com o presidente Lula. Tivemos uma conversa e ele não colocou absolutamente uma coisa, tem que ser você ou foi você, nem eu disse para ele que seria. Discutimos o cenário com a provável retirada da candidatura do senador Jacques Wagner.